Bom, família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então vamos fazer um acordo aqui, ó Se você me bater 15 mil likes, eu faço um episódio especial de meia hora Procurando o filho do Boruto Então, vamos bater essa meta Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Pra eles se inscreverem no canal E também que você já é inscrito, ativa o sininho aí embaixo, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá também que é muito importante, beleza? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu acho que o Wallace já foi embora Mas eu não tô acreditando que tudo isso aqui na cidade fui eu que fiz Meu Deus do céu, eu meio que perco o controle quando ele tá dominando o meu corpo Ai, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu tenho que achar alguma maneira de eu, eu não sei De ele não conseguir possuir meu corpo Que se ele possuir A cidade já era Olha isso que eu consegui fazer com tão pouco tempo Olha isso, a destruição As casas aqui, o ser do Pokémon Essa neve Ai, meu Deus do céu Eu tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso, não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Como que eu pude deixar ele fazer isso comigo? Eu tenho que achar alguma maneira de não ser possuído por ele Que se eu for, eu já era Ainda bem que eu ainda tenho esse anel Esse anel que o Arceus me deu que eu consigo voltar a consciência às vezes Então, senão ele dominaria o meu corpo por completo e já era aí Então, você está lutando contra si mesmo Ai, não para, sai, sai Ai, minha cabeça Não adianta lutar É inútil Um dia você vai se tornar eu Você vai se tornar parte de mim Você é minha casca Aceite isso, aceite Ai, 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 não, não Não ouvi ele, não ouvi ele, não ouvi ele, não ouvi ele Jogue esse anel no rio Para virarmos um só para sempre Ai, ai, só assim você vai ser feliz de verdade E todos que você ama vão ficar em paz Se não, eu vou matar todos Inclusive o seu irmãozinho Que eu sei aonde ele está Está sob a minha vigilância Ai, não, 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 não Ele está coisinho, ele está coisinho, ele está coisinho Não, 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 não Ai, calma Ai, ai, tá Se ele consegue saber as minhas lembranças E tudo que eu sei Quer dizer que eu também posso saber onde ele está Deixa eu dar uma pensada Pensar, 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 pensar Aonde pode ser o esconderijo dele É lá É naquele mundo do Arceus Só que é da parte do mal É lá então que meu irmão está Pare de entrar na minha memória Você não tem autorização para isso Seu verme insolente Você só é minha casca Pare de lutar Ai, ai, ai Toda vez que ele entra na minha cabeça A minha cabeça dói muito Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que ir para casa Eu tenho que ir para casa Ai, ai, ai Depois eu limbo essa bagunça tudo aqui Ai, 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 tá Deixa eu ver as varinhas aqui Por que eu estou Por que eu estou com os poderes de novo? Por que eu estou com os poderes de novo? Não, 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 não Isso não é possível Isso não é possível Será que eu estou com os poderes? Os poderes eles estão vindo para o meu corpo de uma vez Não, 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 não Isso não é possível Será que Se eu jogar lá no alto Meu Deus Se eu não morrer É isso Eu não morro nunca Eu Eu não morri Mas os poderes passaram Não ouse usar os meus poderes novamente Só que você não pode morrer Senão eu vou morrer Se você tentar usar os meus poderes mais uma vez Eu vou estourar a sua cabeça E a do seu irmãozinho Você está me ouvindo? Então pare Senão seu irmão vai ser morto Vamos de uma vez Jogar fora Esse anel de arceus Para eu ficar Para sempre Nesse corpo Ai meu Deus Esse corpo Pelo menos esse corpo Me aguenta Consegue Eu consigo Controlar ele Só falta eu conseguir Usar todo o meu poder nele Que finalmente eu estou livre Ai quanto tempo Eu esperei Para isso Eu vou acabar Com o arceus Ele não deveria ter me deixado Dormindo Por tanto tempo Tanto tempo Preso Agora eu vou fazer Que ele sofra Que todos esses pokémons Que ele criou Sofram Igual eu sofri Que gritei Como eu gritei Que sangrei Como eu sangrei Ai eles vão Acabar Vou acabar Com eles Mas agora Eu tenho uma arma Você quer encontrar Esse corpo É o pequeno Irmãozinho dele Eu quero ver As armas Que eu tenho Que armas Esse corpo Possui Ai Então as varinhas De asas Do meu irmão Voltaram Para esse corpo Ai esses Esses humanos Eles são muito ingênuos Muito ingênuos Eles confiaram Que eu não estava Mais aqui Ai deixa eu ver Esses poderes Ai Então agora Eu consigo soltar Raios Ah Vai ser bem útil Isso daqui Ai Isso daqui Cai do céu Raios Isso daqui Ai Isso daqui Solta um Um negócio legal Ah Tá Tudo bem Isso daqui É o de teleportar Isso daqui É o de fogo Né Parece que esse humano Quase morreu Ai meu Deus do céu Eu não posso deixar ele morrer Porque se não Eu vou morrer Eu tenho que ser mais cauteloso De usar os meus poderes Isso daqui faz o que Isso daqui também tem Um 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 fogo Tá Tudo bem Isso daqui faz o que Hum Legal Aqui né Tá Tudo bem Agora eu tenho que ver Que tipo de pokémons Eu tenho Nessa minha luta Ai meu Deus Eu não acredito nisso Eu tenho um Mewtwo Para me usar Meu favor Eu também tenho Um Isso é muito divertido Um dos guardiões Do meu irmão Sobre a minha Meu controle Olá Retrack Parece que nos encontramos De novo Sai daqui Seu mesquinho Eu sei que é você Ah Mas você não Pode fazer nada Você não Vem para cima de mim Senão eu isolo A sua pokébola Você vai me obedecer Custe O que custar Eu estou A sua pokébola Ai meu Deus Ai 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 Eu quero ver o arsenal Desse garoto Porque Já que ele é tão especial Assim para Meu irmão né Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que ele deve ter Por aqui Ai Então o que ele fez Esse Mewtwo Ai Ai que legal Cada pokémon bacana Que esse garoto tem né Interessante Se é que ele não tem Alguns dos lendários Que o meu irmão criou Isso é muito divertido É como jogar xadrez Com as pessoas Do meu irmão No próprio jogo dele Ai que ser ingênuo Essa minha hidrada Está me irritando Já Teve que trocar ela Tá Então ele tem um Raikwaza Então ele tem um Raikwaza Esse garoto Eu não sei aonde Que ele Tem esses pokémons Oh Esse daqui Eu nunca tinha visto Antes Me parece um pokémon Bem bacana Tira as mãos Do meu Greninja Greninja Foge Greninja Foge Greninja Cala a boca garoto Greninja Por favor Foge Não obedeça a ele Não obedeça a ele Ele não sou eu Isso Por favor Por favor Por favor Cala a boca garoto Já estou Já estou cansado Já estou cansado De você Ele vai me Obedecer Sim Eu tenho quase A mesma voz Que você É só eu fazer um Pouquinho mais Fina Que ele vai achar Sempre que é você Ai ai Então ele também tem Um Lugia Dos pokémons Lendários Do meu irmão Ele também tem Um Deox Ai Isso vai ser Muito divertido Ai 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 Consegui recuperar meu corpo Consegui recuperar meu corpo Consegui recuperar meu corpo Ai 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 Minha cabeça Dói muito Ai Cadê o Alan 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 por favor Alan Alan Ai Ai Minha cabeça Ela dói muito Eu não consigo Eu não vou conseguir Suportar isso Muito tempo Você tá me matando Aos poucos Ai 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 minha cabeça Ai Eu não vou Suportar isso Ai Ai Eu tenho que ser forte Pelo meu irmão Pelo meu irmão Ai Eu sei onde ele tá Ai Ele tá então Naquele lugar Naquela Naquele mundo Do arceus Junto com Junto Naquele mundo Lugar do mal Eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Ai Eu tenho que fazer Alguma coisa Pra ele não conseguir Entrar mais na minha cabeça Eu tenho que ir pra lá Rápido 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 Tá O que eu posso fazer O que eu posso fazer O que eu posso fazer Eu tenho que ir lá E salvar meu irmão Antes que Ele tenha Meu irmão Nas mãos dele Uma vez por todas E antes que ele faça Meu irmão virar do mal Seu irmão já está Virando do mal Seu irmão está Virando a minha cobaia Seu irmão será A próxima casca minha Quando você não servir Mais pra nada Meu Vou fazer ele Um escravo mental Eu tenho certeza Que ele vai ser Até melhor que você Ele não é tão forte Como você Você tem bastante força Você tem bastante força De vontade Só que ele Ele é um menino Ele é uma criança Vai ser muito fácil Controlar ele Ai Você não coloca a mão nele Senão eu mato você Senão eu mato você Sério Se você encostar Um dedo nele Eu acabo com você Eu tenho que ir pra lá logo Eu tenho que ir pra lá logo Eu tenho que ir pra lá logo Ai Ai Eu tenho que ir pra lá logo Eu tenho que ir pra lá logo E os lendários Sábado Antes que ele reagir Mas ele não pode Deixar o izinho no mal Não 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 Eu tenho que ir pra lá